Música Parece que estava pouco, faltava algo mais para a gente falar do Araguaia para o Brasil e a partir desse ano agora para o mundo também nós pesquisamos bastante e criamos um produto que leva o nome Berocan que na língua da etnia Carajá é Grande Rio, Grande Rio Araguaia nós criamos o rali que é para sair sempre de Mato Grosso sentido a Goiânia nós saímos as duas primeiras vezes, dois primeiros anos de 2009 e 2010 de mineiros para dar um enfoque na nascente do Araguaia e fomos para a Ilha do Bananal, depois fomos para Barra do Garças no segundo ano no terceiro nós invertemos, saímos de primavera já realizando uma parte de um sonho nosso que era chegar em Goiânia e o quarto rali agora em setembro torna a sair de Mato Grosso, lá da Bacia do Araguaia lá perto da nascente do Rio das Mortes e vai em sentido Araguaia, atravessamos ali em Balsa, em Cocalinho, sentido Aruanã vamos a Pirenópolis e chegamos no dia 7 de setembro, à tarde, em Goiânia e como você disse, achava que precisava de algo mais vocês acabaram criando um produto chamado o rali que foi um derivado do projeto documentário, posteriormente o livro e dentro do próprio rali vocês viram também a necessidade de fazer algo mais além do próprio rali, são feitas ações pró-social durante o percurso desse rali que eu acho bacana a gente falar na realidade, Alex, é um complemento muito interessante o rali Berocan é um produto diferente que a gente agrega com extrema qualidade algumas ações na área ambiental, na área social e agora na área econômica então é, o rali verde é a nossa ação ambiental nós lidamos com 10 mil crianças da largada do rali até a chegada do rali nós fazemos uma ação chamada Berocan Pro-Social que é um atendimento social em algumas cidades da rota do rali esse ano, esse atendimento vai ser feito com crianças com a parceria da Polícia Rodoviária Federal eles vão trabalhar com crianças em algumas cidades na questão de educação para o trânsito e agora nesse quarto ano do rali nós implantamos a última ação econômica dessa pirâmide de responsabilidade social que é a questão econômica que nós chamamos de Berocan Empreendedor nós vamos falar com jovens empreendedores através de palestras em algumas cidades previamente escolhidas e organizadas para isso bacana e esse ano, a partir do dia 3 ao dia 7 temos então a quarta edição do rali saindo de Primavera do Leste no dia 3 é o dia do prólogo do Grande Prime e no dia 4, 5, 6 e 7 nós vamos ter a primeira pernoite em Água Boa a segunda em Aruanã que era um grande sonho nosso dormir em Aruanã mas questões de hotelaria não era possível agora esse ano facilitou e vamos a Pirenópolis que era outro grande sonho nosso que é um berço um dos berços da cultura e do artesanato goiano e vamos chegar aqui na nossa capital com a grande festa para trazer para cá esse sentimento que aqui tem bastante mas nós vamos contribuir com a nossa nossa pequena ajuda para falar de Araguaia para falar de Berocan bom, e esse livro vai ser lançado quando? nós vamos lançar o Berocan O Olho do Grande Rio esse Pé Cultural junto com o CD de músicas e com o show e o documentário aí numa sala de exibição isso no fim de setembro nós temos que realizar o rali para ter um tempo certo e vamos voltar para cá para fazer esse lançamento chamando todos os interessados todo mundo da área cultural da área turística que interessa de ver um grande produto sobre o Rio Araguaia depois de 4 anos na realização 4 anos que eu já conto esse ano como já realizado o rali depois de 4 anos dentro desse projeto do rali enfim, de toda o que vem um pouco antes que acabou culminando no documentário no livro qual a avaliação que você faz dessas ações que uma foi puxando a outra e que acabou se tornando nesse PEC chamado Berocan qual que é a variação que você faz desse projeto chamado Berocan até então desde o nascimento e até hoje na realidade Alex nada é um pacote fechado e a gente vai trabalhando de acordo o que a demanda nos propõe essa história de trabalhar com crianças essa escolha trabalhar com crianças a jovens nós começamos com crianças de 5 a 6 anos e vamos até os 15 anos então nós temos uma bagagem já lidando com esse pessoal que não é só o Ribeirinho que tem cidades fora da ótica um pouco do Rio Araguaia mas nós trabalhamos com reciclagem trabalhamos com shows palestras vídeos são 15 atividades que a gente escolhe em cada cidade nada é fechado nós já temos novidades nós estamos pensando para o ano que vem que nós vamos agregar inclusive nós estamos trabalhando de forma urgente ainda mais um produto para esse ano não sei se vocês sabem as margens do Araguaia tem um dos maiores índices de rancenizes do Brasil uma proporção extremamente preocupante tanto Mato Grosso como Goiás e nós estamos tentando esse ano ainda colocar um viés social que seria um trabalho com as agentes de saúde dos municípios onde o Rali passa preparando essas pessoas com um pouquinho mais de entendimento sobre identificação de rancenize é uma pequena ajuda que nós estamos querendo aumentar esse ano que com certeza para o Rali de 2013 quando o Berocan termina essa estratégia de 5 anos de Rali e começa uma nova fase e nós vamos contar a história o ano que vem desses 5 anos do Rali nós já vamos trabalhar mais ainda com essa questão da rancenize rancenize tuberculose isso nos preocupa muito então nós estamos fazendo nosso trabalho com a Araguaia cada um cuida de um pouco do que lhe apetece do que acha que é importante nós como filhos de Baliza a margem direita do Araguaia vivi um bom tempo da minha vida em Jataí vivi em Goiânia hoje vivo em Mato Grosso mas sempre aqui em Goiânia família aqui estou sempre aqui a gente está sempre se reinventando criando para o bem do Berocan o grande rio na parte de você está falando uma coisa interessante que eu não sabia em relação a esses índices de rancenia de tuberculose as margens do Araguaia confesso para você que não sabia e eu pego até de surpresa tenho certeza que muitos internautas estão muito surpresos com esses dados e claro e também feliz em saber que projetos como os que você está acampando venham tentar resolver esse tipo de problema mas na parte ambiental na parte da sustentabilidade fazer com que essas crianças venham entender o que é a sustentabilidade venham entender o que é você tirar da mãe natureza e devolver para ela e deixar com que ela se restabelece para que os seus filhos e netos tenham aquela maravilha que eles estão sobrevivendo como é que está sendo feito esse trabalho da sustentabilidade isso na base nas crianças na realidade a decisão de trabalhar com crianças e tentar ainda buscar o jovem para um retorno a formação que não formação errada mas alguma falta de formação na vida dele é o que o Berocan faz nós começamos com as crianças e procuramos seguir essas crianças ano a ano elas voltam ao projeto elas voltam a demonstrar desenvolvimento voltam a mostrar que mudaram que foram lá no seio da família fazer uma ação veja você para falar com criança tem que ser de forma lúdica então nós criamos a turma do Berocan como se fosse a turma da Mônica que é um gibi que nós criamos para fazer educação ambiental é um professor resgatando a imagem do líder do professor um ribeirinho que é o que é de nome Mandi que é um peixinho do Araguaia o Iroá é outra criança que é um filho que é um índiozinho de uma aldeia Carajá próxima ali a cidade a Rosinha que é uma uma menina que é aluna desse professor e amiga dos dois aí tem mais um personagem que é aquele menino que vem da capital que não tem experiência com questões ambientais ele chega na cidade quer jogar latinha no rio aí eles começam a corrigir em cima disso a gente faz educação ambiental esses gibi com esses personagens se transformaram agora em vídeos que nós estamos distribuindo para todas as escolas e bibliotecas de forma gratuita dos quatro estados onde o Rio Araguaia perpassa esse material todo feito em alta definição como disse de forma gratuita ele fala sobre um vídeo sobre poluição o outro sobre matas ciliares o outro sobre o Rio Araguaia são seis temas que a gente tenta contribuir então a gente pega a criança que é aos cinco seis anos e vai levando ela Deus quiser até os quinze tratando sempre com a mesma criança quando o rali muda um pouco de rota a gente vai falar com essas crianças independente do rali que está passando na cidade então esse é o trabalho nosso pegar a criança e levar ela até o jovem e buscar o jovem para chamar a atenção dele para a responsabilidade que ele já tem com a idade dele que é buscar uma sustentabilidade para o Rio social ambiental e econômica está na mão nossa falar com essas crianças e esses jovens essa é a nossa missão bacana e é bom lembrar eu sempre gosto de falar isso sempre que vem algum ambientalista a gente sempre fala sobre o Araguaia a gente às vezes faz entrevistas e debates aqui principalmente sobre a transformação do 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 Rio Araguaia no Rio Parque projetos bacanas como a transformação da parte do encantado em patrimônio da humanidade onde passa ali também o Rio Araguaia e eu sempre gosto de frisar o seguinte que o Rio Araguaia por mais exuberante belo que ele seja ele trata-se de um um biossistema ali extremamente frágil e ele sofre facilmente com a ação degradante do homem e para se recuperar meu filho é muito complicado só para encerrar outra coisa que eu queria saber é o seguinte você esteve aqui em 2009 logo quando foi lançado primeiro o Rali Berocan a gente acompanhou o crescimento desse evento que acabou se tornando nisso tudo que você acabou falando aqui mas como é que está sendo o envolvimento do poder público com esse projeto tão bacana você está tendo um certo respaldo do poder público dos estados que do qual o Rali passa e do qual o Araguaia ele percorre na realidade na realidade Alex essas parcerias acontecem bastante nós não podemos dizer que nós não temos parceria com os dois estados temos sim mas esse esse crescimento da parceria é gradual você vai formatando um produto vai convencendo os gestores que nós temos algo a dar em troca e nós vamos aí negociando situações nem sempre situações são econômicas são realmente de parceria mesmo a chancela do poder público é importante é priori que isso aconteça até para dar um formato para o produto de envolvimento de todo mundo tem que ter o poder público tem que ter entidades parceiras tem que ter o setor privado de forma forte nós temos patrocinadores dentro do Rali como a Castrol do Brasil que tem não só preocupação ele tem grandes problemas aí na área ambiental no mundo basta aí falar da questão da BP então eles trabalham junto com a gente lidando com essas crianças a Michelin do Brasil nós temos aí marcas de bebida desenvolvida também todo mundo com a preocupação de estar participando de algo sério correto e que trata de uma busca de sustentabilidade para o nosso produto que é o Araguaia bom de 3 a 7 o coração do Brasil somos todos nós com esse tema bacana no final de setembro então temos o lançamento do Olho do Grande Rio Araguaia Berocã vai ser quando o lançamento a data? nós não temos data ainda você vai saber você vai participar e nós vamos chamar os amigos esse livro Alex me permita para finalizar aí dentro é quase que um ato de ganhar quem não conhece o Araguaia e quem conhece que já é apaixonado apaixonar mais é um show de fotos até quando a gente faz o Rally faz a revista do Rally a gente preocupa com nossos IPs preocupa com as nossas fotos lindas do Araguaia a gente trabalha com essa imagem bonita do Araguaia para chamar atenção que nós precisamos da ajuda de todo mundo com o ProRio espero que você mostre essas fotos e quem não conhece o Araguaia gente vá conhecer vá sentir a brisa inesquecível que é do Araguaia quem vai ao Araguaia se toca nunca mais deixa de ir para o Araguaia e nem deixa de proteger o Rio imagina a complicação que você teve para escolher as fotos você disse que eram quantas fotos 30 mil fotos 30 mil fotos para selecionar 250 fotos que serviço complicado graças a Deus o serviço foi feito por mim durante 3 meses eu pude curtir isso e para escolher essas fotos Luizó com prazer recebê-lo aqui sucesso para você parabéns por esse projeto tão bonito e por essa ação para tentar proteger levantar a consciência das pessoas da importância da preservação desse patrimônio de todos nós que é o Rio Araguaia não só de nós goianos nós matrogocenso mas de tocantinense mas sim de todos os brasileiros porque aqui sim gente tem praia está na época da temporada viu é bacana pra caramba e vou daqui a pouquinho mostrar umas fotos aqui desse livro para você ter mais ou menos uma noção do que é o Rio Araguaia para você que não conhece são imagens belíssimas então queria demais agradecer a sua participação aqui e claro deixar as portas abertas para que você volte aqui outras vezes e nós vamos estar lá no lançamento livre obrigado um grande abraço um abraço para vocês o M. Intervista fica por aqui até o próximo programa tchau tchau